Olá pessoal, boa noite. Hoje a gente vai fazer uma live aí falando sobre visto de estudos aqui no Canadá, principalmente aí nessa época de pandemia, muita gente tem dúvidas aí o que vai acontecer em 2021 ou o que vai acontecer com o meu visto que ainda está sendo processado ou talvez você ainda está planejando para vir aqui ano que vem, 2022, 2023. Então o primeiro passo sempre vai ser ter uma aplicação bem feita, bem detalhada. Então eu vou aguardar aqui alguns minutinhos aí enquanto o pessoal vai chegando. Enquanto isso eu vou dar um update aqui sobre a situação da pandemia aqui em Nova Scotia. A gente está em uma situação muito boa, eu diria que de todos os lugares aí da América do Norte, Halifax ou as províncias do Atlântico, é a região mais segura no momento. Halifax tem em torno de 23, 24 casos ativos de Covid. Então considerando que a gente tem, na verdade é a província inteira, né? Então considerando que a gente tem em torno de quase um milhão de pessoas para ter um pouco mais de 20 casos ativos de Covid e realmente a situação é confortável, né? Mas infelizmente em outras cidades aí do Canadá, principalmente Toronto, Montreal, a situação está complicada, mas o Canadá está se preparando para receber estudantes internacionais de novo no próximo ano. Existem várias medidas novas aí que vocês já devem ter escutado falar sobre questão de processamento, de biometria, o VAC. Então são várias novidades aí que a gente pode conversar hoje. Mas de todas essas mudanças, o princípio básico de uma aplicação de vistos continua a mesma, né? Questão financeira, questão médica, questão de ter um study plan, um plano de estudos bem detalhado, que faz sentido. Então apesar de toda essa confusão, de todos esses problemas, os pontos básicos de uma aplicação de vistos de estudos continuam iguais, né? Então nessa live eu já recebi algumas mensagens antes da live, eu tenho aqui alguns pontos que eu vou conversar. Mas se vocês tiverem dúvidas, quiserem escrever aqui no chatzinho, posso responder na medida do possível aí conforme a gente vai conversando. Eu tenho em torno aí de 30, 40 minutos para conversar com vocês hoje. Espero tirar o máximo aí de dúvidas possíveis. E acredito que a gente já tem um bom número de pessoas, a gente pode começar. Então basicamente, qual seria a principal novidade para estudantes internacionais? Agora, devido ao COVID, por muitos meses, estudante internacional não podia vir para o Canadá, mesmo que você tivesse um study permit aprovado aí, existiam algumas restrições. Então basicamente a maneira que funciona agora é que o governo, a imigração, ela quer que as províncias sejam responsáveis pelos estudantes internacionais. Então o governo federal, a imigração, ela não vai conseguir correr atrás dos estudantes internacionais e ver o que eles estão fazendo aqui. Eles estão se isolando, estão seguindo as regras do governo de isolamento. Então o que acontece é que as províncias são responsáveis pelos estudantes internacionais. E o que as províncias fizeram? As províncias passaram toda a responsabilidade que foi passada pelo governo federal para as escolas de inglês ou de francês e também colégios e universidades. Então o que acontece é que cada província vai ter uma lista de instituições que são aprovadas para receber estudantes internacionais. Então muita gente já deve ter visto essa lista onde consta se a escola, que você tem a carta de aceitação, ela faz parte dessa lista de aprovado ou não. Se a instituição ainda não fizer parte dessa lista, a cada duas semanas eles estão atualizando essa lista, mas o que acontece se você quer ir para uma escola ou college ou universidade que não está nessa lista, aprovada pela imigração, você não vai poder viajar para o Canadá. Então o primeiro passo é, a instituição tem que ter um plano de prevenção do Covid. Então o que basicamente é, esse plano seria um plano que faz com que você tenha que se isolar por 14 dias quando chega aqui no país. Então isso é obrigatório, não tem como fugir. Cada instituição tem seu plano, então por isso que cada instituição enviou o plano de prevenção do Covid para as províncias e eles aprovaram ou não. Então quem tem um plano aprovado está nessa lista. Então o primeiro passo é, a instituição tem que estar nessa lista. Segundo passo é, que tem que ser uma instituição também que é, eles chamam de TLE, DLI, Designated Learning Institute, que é uma instituição que pode receber estudantes internacionais. Então esse na verdade nunca mudou, né? Então sempre tem que ter uma carta de aceitação de uma escola que é séria, que pode receber estudantes internacionais. A questão do Study Permit. Então muita gente antigamente vinha para cá com uma ETA, com visto de turista, no momento tem que ser Study Permit. Então mesmo que você venha estudar menos de seis meses, a imigração está recomendando que todo mundo aplique com o Study Permit. Então a princípio quem tem ETA, visto de turista, quer vir estudar aqui por seis meses ou menos, tem que aplicar para um visto de estudos. Se for mais de seis meses, é visto de estudos, né? Não tem nenhuma outra diferença. Eu vi que vocês estão escrevendo algumas dúvidas aqui. Podem escrever, que no final eu vou tentar responder. E se eu não tiver tempo, a gente faz um post aí no Instagram respondendo essas perguntas mais pertinentes. A questão do ETA, então do visto de turista, no momento não tem muito o que fazer, né? A gente torce para que seja atualizada essa legislação, que possa receber estudantes que venham com uma ETA ou com visto de turista, mas essa não é a situação. Opa, alguém me ligou aqui no momento e pausou o vídeo. Desculpa aí, pessoal. O telefone não para nunca. Mas enfim, a ETA, o visto de turista, agora no momento não vai funcionar, né? Então, uma aplicação de visto de estudos. O que seria os pontos mais importantes, né? Então eu até coloquei no meu post ali. Em cinco minutos, menos de cinco minutos, um oficial pode negar a sua aplicação de visto se você não fizer um plano de estudos bem detalhado, se você não incluiu a sua LOA. Então tem vários pontos que o oficial vai ver. E se realmente estiver faltando um ou dois pontos, o seu visto infelizmente vai ser negado. Então eles não vão perder tempo pedindo documentação extra, porque eles vão ter mais 70, 80 processos que eles têm que aprovar ou negar num dia, né? Então não tem tempo para ficar pedindo documentação extra. E a imigração é bem clara na legislação que diz que o ônus é sempre no aplicante, né? Então quem manda a aplicação tem a responsabilidade de incluir toda a documentação necessária. Então o primeiro ponto muito importante é todo documento precisa ser traduzido, né? Você precisa mandar o documento original em português e também a questão de fazer a tradução. Tem que ser uma tradução geral aumentada e não tem escapatória, né? Então, ah, é caro? É caro. Vai demorar? Vai demorar para fazer. Então, por que você tem que fazer a tradução? Porque você, aplicando online, você não sabe onde é que vai parar a sua aplicação, né? Então eu vejo muita aplicação que está sendo enviada desde o Brasil e o pessoal está fazendo o processamento dessa aplicação lá no Vietnã ou em Manila, né? Então tem que ter tudo traduzido em inglês porque você não sabe onde vai parar essa aplicação, né? Então mesmo que seja uma aplicação em papel, quando os VACs reabrirem, não importa. Tem que ser tudo traduzido porque você não sabe quem é que vai estar ali analisando o seu processo. Talvez um canadense que recém chegou e não consegue nem falar oi em inglês, né? Ou em português. Então tem que ser tudo traduzido, tudo em inglês. E se você quiser economizar um dinheirinho, faz todas as cartas. O Study Plan faz em inglês. A sua carta de resumo financeiro faz em inglês. Então mesmo que o seu inglês não seja perfeito, ok? Eu ainda tenho que melhorar. Mas faz o teu melhor para escrever em inglês porque isso facilita. Ou se realmente não se sentir confortável em fazer em inglês, quem contrata os meus serviços eu auxilio nesse processo de escrever o Study Plan, tudo em inglês, né? Para a gente conseguir economizar um dinheirinho também e fazer o processo andar um pouco mais rápido, né? Outro ponto muito importante que todo mundo tem que pensar meses antes de aplicar é por que você escolheu esse college, por que você escolheu essa universidade ou esse curso de inglês, né? Então a imigração, ela sempre quer saber qual o seu objetivo aqui no Canadá, né? Então digamos que a pessoa já tem um mestrado, já tem uma pós e um dia você chega em casa e decide falar para a sua esposa ah, hoje eu me registrei num tecnólogo, né? Então a primeira pergunta que ela vai fazer é por que você se registrou num tecnólogo se você já tem um mestrado, né? Não faz muito sentido, né? Então se você pensar no Brasil, o seu familiar ia ter a mesma dúvida, né? Por que você está fazendo isso? Não faz muito sentido, né? Você não está evoluindo na sua carreira profissional. Agora se você tem um bacharel, ok, vou fazer uma pós, vou fazer um mestrado ah, ok, a gente consegue ver o porquê de fazer isso, né? Então a mesma coisa acontece numa aplicação de visto de estudos a imigração ela sempre quer saber se você é um estudante de verdade, né? Então você está realmente avançando a sua carreira, você está realmente evoluindo ou você está realmente dando um passo para trás ou você quer vir aqui pedir asilo ou qualquer história, o que está acontecendo, né? Então realmente, não que o Brasil é comum de pedir asilo, né? Mas existem muitas aplicações de outros lugares do mundo que é assim que eles chegam aqui no Canadá então isso acaba sendo um dos empecilhos, né? Então realmente quando você for escolher o seu college, quando você for escolher a sua universidade e o curso, né? Pensa muito bem, o que você vai escrevendo no seu study plan? Por que você escolheu essa instituição? Por que Halifax? Ou por que Moncton? O que que tem lá que não tem na sua cidade? Ou por que que esse curso é tão especial, né? Então se você conseguir justificar tudo isso, né? Por que que eu escolhi essa universidade? Por que que eu escolhi esse curso? Ou talvez realmente eu estou mudando de área e por isso que eu estou dando um passo para trás, sabe? Eu tenho uma pós, eu tenho um mestrado em engenharia mas na verdade o meu hobby sempre foi, não sei, design, eu quero mudar de área então realmente faz sentido, ok? Você já fez um serviço nessa área antes, você tem uma experiência, você consegue comprovar então se você conseguir justificar o motivo de por que você escolheu esse programa as suas chances de aprovação são muito maiores e isso é extremamente importante porque às vezes eu falo com as pessoas que pô, já me registrei no curso, já me registrei no college pô, mas você tem um mestrado? Como é que a gente vai justificar agora, né? Então realmente às vezes é difícil quando a gente conversa com alguém que já foi tomada a decisão e a gente não consegue dar esse conselho, né? De realmente, como é que você vai justificar, né? Aí chega na hora de aplicar para o visto e realmente diz pô, eu não sei, bom, se você não sabe eu também não vou poder te ajudar, né? Mas então isso seria extremamente importante de eu sei que todo mundo quer college, sei que college é uma ótima opção investimento em educação nunca é demais é uma das melhores maneiras aí de aumentar suas chances de imigrar mas pensa muito bem, escolhe o curso muito bem porque a pior coisa que pode acontecer é você mandar uma aplicação em 10 dias você recebe uma negativa, né? porque basicamente eles dizem que não acreditam no seu plano de estudos não acreditam que você vai deixar o Canadá e aí você investiu uma grana preta, você pagou para o college e no fim, né? Aí fica complicado aí a gente tem que pedir uma tip, a gente tem que ver o que aconteceu será que a gente aplica de novo ou não então realmente peça um auxílio de alguém que trabalha nessa área de área educacional realmente eu trabalho muitos anos na área de estudo de inglês e tal o pathway mas esse não é o meu forte então trabalha com uma agência de intercâmbio ou alguém que conhece realmente essa parte de college que pode auxiliar vocês porque isso é extremamente importante e facilita a minha vida também porque quando eu recebo uma aplicação que realmente faz sentido, né? que a gente consegue justificar por que escolheu esse curso e como é que esse curso vai avançar a sua carreira fica muito mais fácil para mim, para o cliente dá menos estresse, né? então realmente a parte de escolher o college e o programa extremamente importante eu estou vendo que está tendo várias perguntas aqui deixa eu tentar responder algumas porque senão vai chegar num ponto aqui que eu não vou conseguir mais acompanhar só um segundinho aqui ok a questão da da Rafael ali bem específico sobre a NSCC realmente me manda um e-mail no meu e-mail que eu sei que você tem meu e-mail a gente tem que conversar esse aí que é um pouco mais um caso específico, né? mas é a NSCC que é um dos colleges mais reconhecidos aqui da região e a SLC também Escola de Idiomas todas elas fazem parte da lista que são aprovadas, né? então elas podem receber estudantes internacionais a Tatá Franca disse que está no limbo que aplicou desde janeiro já tem o biometria e exame médico algum canal do consulado para tentar retorno realmente é você pode sempre entrar em contato através do Webform então, por exemplo você pode digitar Webform Canada no Google vai aparecer ali um canal de contato com a imigração e você também pode mandar um e-mail para a Embaixada em São Paulo então eu recomendo você preencher tanto o Webform como mandar um e-mail para o consulado e se você tiver a nova LOA a carta de aceitação atualizada com a nova data de início você pode enviar para o consulado que isso aí também seria importante o Leonardo perguntou quais os requisitos para obter a LOA da NSCC essa aí seria uma questão bem específica até se você quiser seguir o canal dos brasileiros em Halifax eles estão dando sempre várias dicas de como se registrar na NSCC e várias curiosidades sobre o college recomendo seguir eles no Instagram a questão a Marcela perguntou mudar completamente de área pode dificultar na hora de conseguir o visto de estudos então quando a gente muda de área é sempre aquela questão por que né então existem vários casos que eu conheço realmente as pessoas mudaram de área e foi aprovado o visto sem problema algum mas é porque a pessoa tinha uma justificativa né então por exemplo uma das dos pontos mais comuns que eu escuto é por exemplo eu sou um engenheiro eu sou um um advogado mas eu quero trabalhar com culinária ok você pode fazer essa mudança mas qual qual a sua justificativa né eu consigo pensar em justificativas muito mais fáceis por exemplo se você for um engenheiro um advogado e você quiser fazer design ok você tem um portfólio você já fez alguns trabalhos você tem algum material para colocar na aplicação ah tem eu já fiz alguma broxura eu já fiz cartão de visita ah ok já fiz um site ah ok então vamos colocar todo esse teu portfólio porque daí você consegue justificar né então se você conseguir justificar o porquê se você talvez já fez algum outro trabalho relacionado mesmo que seja informal não precisa ser carteira assinada alguma coisa informal que você consegue justificar chance de aprovação é com certeza muito maior né do que realmente ficar só na questão da palavra né essa é só a minha palavra é só isso que eu tenho não tenho nada a agregar além disso então se você tiver algo mais concreto com certeza facilita né Leandro foi admitido para minha segunda opção na NSC fiquei no wait list da primeira opção sabe como funciona se ainda tem chance de ser aceito na primeira opção tem a wait list da NSC anda ela pode andar rápido ou não eu já vi casos aí de gente que foi aprovado para a segunda opção em novembro, dezembro aplicou para o visto de estudos chegou aqui no Canadá e aí foi aceito na primeira opção ou às vezes logo em seguida já é aceito na primeira opção eu recomendo manda um e-mail para a NSC para admissions e pergunta quantas pessoas tem na tua frente aí na wait list que eles sempre passam essa informação não tem problema não mas gente esperando a lua da NSC eu estou com alguns clientes aí esperando também a lua da NSC tomara que saia logo eu ouvi falar que já está começando a andar então estamos na expectativa a Tami perguntou sobre questão financeira então esse na verdade é o meu próximo tópico até foi bem na hora eu gostei dessa pergunta que é bem o que eu queria conversar questão financeira então o Canadá ele pede que o valor mínimo que você precisa comprovar é de um ano então se o seu curso for de dois anos, quatro anos, três anos mínimo que você precisa comprovar na aplicação é o primeiro ano de tuition fee então quando você olha a questão da grade de taxas quanto é que você tem que pagar vai ter 5 mil taxas ali na NSC, na Holland, na George Brown independente do college que você for, universidade é mil e uma taxas a taxa que interessa para a imigração é tuition fee que é o valor das aulas então por exemplo vamos dar um exemplo da NSC NSC em torno de 11.400, 11.500 eu acho a tuition valor das aulas por um ano então se você quiser um curso de dois anos, que é um diploma seria em torno de 22.000, 23.000 para os dois anos mas a imigração ela quer o primeiro ano então seria os 11.000 mais 10.000 pelo estudante se você tiver um partner, uma esposa, um marido seria mais 4.000 e 3.000 por criança então se for uma família de 3 a gente estaria olhando em 11 mais 10, 21, mais 4, 25, mais 3 em torno de 28.000, 28.000 dólares mas eu sempre recomendo ter em torno de 30% a mais então mesmo que esse valor mínimo da imigração seja 28.000 eu recomendo bota 30% a mais porque infelizmente a situação no Brasil a situação econômica não é muito fácil a taxa cambial é complicada então sempre fica com o valor em dólar canadense na cabeça então se você quer vir ano que vem, em 2022 fica com aquele valor em dólar canadense na cabeça porque isso sempre pode mudar eu sei que no momento que você começa a ganhar em dólar fica muito mais fácil pensar em dólar mas vocês já estão fazendo planejamento para vir para cá para o Canadá é importante já começar a mudar a chave aqui e começar a pensar em dólar ok, é 35.000 dólares? é 40.000 dólares para a minha família? talvez agora seja não sei, estou chutando o valor de 170.000 reais mas talvez daqui na hora de aplicar o dólar caiu e seja só 150 ou 140 então é importante a gente ter esse valor em dólar na cabeça e a questão também, muita gente diz ah, mas tem que comprovar dois anos tem que comprovar os três anos não que tem que comprovar mas faz muito sentido para um oficial de imigração analisar o processo e ver, ok, a pessoa tem o dinheiro para pagar o primeiro ano mas de onde é que vai surgir o dinheiro do segundo ano? então não adianta a pessoa realmente ter o mínimo do mínimo para conseguir o valor porque a imigração vai ficar pensando ok, a pessoa vai vender tudo vai vir para cá e não vai ter um centavo para pagar a tuition fee do segundo ano então é sempre importante a gente ter em mente ok, eu tenho o valor comprovado aqui para o primeiro ano mas de onde é que vai surgir o dinheiro para o segundo ano? você não quer colocar na aplicação porque eu vou trabalhar porque o meu partner vai trabalhar porque o Canadá não quer ser não quer ah, talvez ele vai ter o dinheiro para o segundo ano se ele trabalhar e se não conseguir o trabalho é o que você vai fazer você vai largar o college aí você vai estar sem status aqui no Canadá aí vai virar dor de cabeça eles vão ter que fazer um deportar vocês então não é isso que o Canadá quer então para eles às vezes é mais fácil negar se eles têm dúvida que conseguem mesmo se sustentar no Canadá do que realmente atingir o mínimo então nada impede de vocês ter o apoio de uma família ou seja, do pai, da mãe, do avô não tem problema algum se eles emprestarem dinheiro para vocês se derem o dinheiro para vocês peguem uma cartinha deles em inglês dizendo oh, eu dei 50 mil, 100 mil reais é presente, não precisa me retornar e você pode usar esse dinheiro aqui no Canadá você pode usar também na comprovação de fundos então isso é extremamente importante e sempre inclui o imposto de renda não esquece de botar o imposto de renda não esquece de botar o imposto de renda traduzido porque não se sabe onde é que esse processo vai ser avaliado que nem eu falei, pode ser no Vietnã pode ser na Europa pode ser nos Estados Unidos então sempre com a tradução que é importante e o extrato bancário eu sempre recomendo 4 meses de extrato bancário para o pessoal para poder ver realmente se tem muitas entradas, muitas saídas se talvez você vendeu um carro e entrou 30 mil reais escreve numa cartinha de explicação aqueles 30 mil reais que entrou ali é um carro que eu vendi porque tem que explicar tudo não dá para deixar nada no ar quando a gente manda uma aplicação de vistos tubos vamos ver mais alguma pergunta que a gente tem aqui comprovação financeira a gente conversou questão do study plan sempre é importante ter um plano de estudos bem detalhado a questão do Felipe ele perguntando qual a data de limite para aplicar tendo em vista começar as aulas em setembro de 2021 eu já estou trabalhando em aplicações para setembro de 2021 então eu já tenho pessoas que eu estou auxiliando no processo de juntar a documentação de ver formulários de tradução já para setembro de 2021 então não quer dizer que a gente vai aplicar agora mas eu recomendo assim que você tiver a LOA você tiver a documentação completa aplica porque devido a pandemia e aí a gente não consegue dar previsão de quando é que as coisas vão voltar então eu tenho conversado com meus clientes em fevereiro, março, abril é uma boa época para aplicar mas não deixa para aplicar lá para maio, junho porque realmente fica muito em cima da hora e eu não sei o que vai acontecer na questão de processamento de VAC a gente não tem informação de quando vai retornar a situação bacana acho que eu consegui responder todas as perguntas a gente ainda tem mais uns minutinhos aqui eu tenho alguns pontos importantes que eu quero conversar além da questão alguém perguntou das taxas quanto custa a questão de taxas do governo então por exemplo se você vai para um college ou para uma universidade o seu esposo sua esposa tem direito a um visto de trabalho desde que seja um college público então se a pessoa está aplicando para um work permit seria 255 dólares isso já é um visto aberto de trabalho que permite trabalhar para qualquer empregador 40 horas ou mais por semana então esses 255 dólares é 155 da taxa de processamento do visto de trabalho mais 100 dólares por ter a vantagem de ser um visto aberto então pode trabalhar para qualquer empregador o visto de estudos é 150 dólares para processar se você tiver um filho menor de idade que não pode não vai para a escola ainda ele vai vir como turista seria 100 dólares processamento do visto dele e também tem a biometria a biometria 85 dólares para quem tem 14 anos ou mais ou a taxa família é 170 dólares pode incluir mais pessoas outros gastos que a pessoa pode ter a questão de tradução então depende da região se você tem um contato para fazer essa tradução pode usar empresas aqui do Canadá também para fazer a tradução também tem o exame médico que é o outro ponto importantíssimo a imigração ela quer saber a questão de saúde de vocês vocês estão tudo em dia você tem algum problema tomou algum medicamento passou por uma cirurgia então todo mundo que aplica para um study permit precisa passar por um exame médico para uma clínica autorizada pelo governo canadense e o que eles fazem nesse exame médico basicamente é um exame de raio-x do tórax eles verificam também uma amostra de sangue e de urina então eles querem ver se você tem algum problema de tuberculose de HIV de diabetes então tudo isso eles querem saber porque o que acontece no momento que você está aqui dependendo da região que você está você pode ter acesso a saúde pública de graça então eles não querem que a pessoa venha para cá só para tirar vantagem do sistema saúde então o exame médico é muito importante e é algo que você sempre tem que dizer a verdade você está tomando alguma medicação você fez alguma cirurgia não adianta esconder que eles vão descobrir então se eles descobrirem e virem que você mentiu aí pode ser um grande problema que eles chamam isso de misrepresentation quando eles barram vocês por 5 anos do Canadá então sempre conta a verdade você teve visto negado você tem algum problema com a saúde teve algum problema com a polícia sempre conta a verdade porque quando eles descobrirem eles vão descobrir você vai ser barrado por 5 anos do Canadá então a gente não quer que isso aconteça então sempre fala a verdade porque de uma maneira ou outra eles sempre descobrem então exame médico é importante tem clínicas em Porto Alegre Rio de Janeiro São Paulo Brasília Recife se eu não me engano mas tem uma lista no site da imigração que é possível ver onde é que estão os médicos aprovados pela imigração outra questão é a biometria que é o VAC então infelizmente o VAC está fechado no Brasil ainda se Deus quiser vai reabrir logo a gente está na torcida mas já existem VAC que estão abrindo aos poucos em outros países aí acho que se eu não me engano Peru Colômbia está abrindo não há problema em dar a biometria em outros países mas realmente vale a pena a gente viajar nessa situação que está para dar a biometria ou a gente aguarda mais um pouquinho para abrir o escritório mais próximo da casa de vocês eu se fosse eu eu iria aguardar não iria viajar nesse momento mas cada pessoa tem sua ideia seus planos então se tiver um VAC aberto em um país próximo você pode dar a biometria desde que tenha o Biometrics Instruction Letter que é a cartinha pedindo as digitais e as fotos a gente tem mais algumas perguntas aqui então a Priscila Priscila estudou na escola lá na SLC eu sei que ela gostou das aulas online isso é bom faz diferença fazer exame médico up front faz o exame médico faz up front não deixa a imigração pedir porque isso aí vai demorar mais ainda a aplicação eu sempre recomendo para todos os meus clientes fazer o exame médico up front que é antes antes de você mandar a aplicação você já tem o exame médico pronto questão de ações as ações entram como comprovação eu gosto de ter todos os valores ou em conta corrente ou em conta ou poupança é o que eu gosto é o que eu prefiro porque é onde você tem acesso mais rápido ou dinheiro então eu sempre recomendo para os meus clientes terem o valor ou na conta corrente ou na poupança a Paulinha perguntou se eu receber a lua em janeiro de 2021 para começar as aulas em setembro de 2021 daria tempo de tirar o visto teoricamente sim se tudo voltar ao normal eu tenho avisado todos os meus clientes que na teoria você ainda dá tempo de aplicar se vai dar tempo mesmo não tem como não tem bola de cristal mas esperamos que dê tempo como eu comentei eu estou recomendando as pessoas aplicarem no máximo entre fevereiro e março para iniciar em setembro de 2021 mais uma pergunta aqui eu preciso de biometria até mesmo se for como turista estou pensando em visitar Nova Scotia antes de decidir qual college fazer se você for ficar menos de seis meses aqui no Canadá e você já tiver uma ETA então se você tem um visto americano então você solicita ETA você não precisa dar biometria se for fazer um visto turista eles vão querer a biometria mas agora no momento você não consegue entrar aqui no Canadá turista turismo não é uma atividade que eles estão permitindo entrar no Canadá então pessoal com ETA visto turista no momento tem que segurar Priscila perguntou se pode fazer o exame médico e aplicar o visto no dia seguinte não tem problema faz o upload do documento eles vão te dar um documento confirmando que você fez o exame médico então faz o upload daquele documento que eles mandam o exame médico direto para a imigração então o resultado ele passa direto para a imigração o Samuel perguntou para imersão período de 3 meses está aberto entrando como visto de turista não tem que aplicar para um study permit então a recomendação das escolas de idiomas imigração aplique para um visto de estudos para comprovar que você está vindo estudar aqui mesmo porque o que a imigração está fazendo eles estão aceitando somente quem está vindo estudar aqui no Canadá quem está vindo com visto de turista ou com uma ETA como é que você vai confirmar que você vai realmente estudar ok eu tenho uma lua tem a carta de aceitação mas você mandou a aplicação eles revisaram que você atinge os pré-requisitos para aplicar com o study permit então esse é o princípio então o study permit a princípio é o obrigatório mas tudo pode mudar então a imigração está todo dia mudando atualizando as políticas quem sabe depois do inverno que seria lá por fevereiro, março quem sabe eles atualizam e autorizam o pessoal com ETA com visto de turista entrar aqui para cursos rápidos de inglês de três meses dois meses mas no momento realmente é recomendado fazer o study permit acho que eu tenho mais outras perguntas aqui na parte de perguntas aqui a Aline perguntou no caso de um filho menor de 18 anos que vai para a escola qual visto de estudos eu recomendo visto de estudos a partir dos cinco anos aí quando a criança ou o adolescente já vai para a escola aplica para o visto de estudos essa é a recomendação da imigração também alguém me perguntou sobre a questão de co-op então por exemplo quando você faz um college ou uma universidade você tem um período de estágio eles chamam de co-op aqui e eles perguntaram se essas horas trabalhadas ele também conta como horas trabalhadas limite de 20 horas você pode trabalhar até 20 horas quando você está estudando e quando você faz o co-op geralmente você pode trabalhar mais porque faz parte do curso então depende da instituição depende da grade curricular deles mas você pode até trabalhar um pouco mais dependendo de como é que vai ser o estágio acredita que eu já respondi todas as perguntas aqui por hoje alguém aqui apliquei para um college em london e mudei de ideia vou para as províncias do atlântico tem algum problema não tem problema não mas sempre é importante atualizar a imigração então quando você fizer você tem que tem que informar a imigração que você mudou os planos você tem novidades sobre a extensão do EIPP o programa do atlântico ainda não a gente está no aguardo espero que a imigração traga novidades eu vou participar de uma conferência da imigração na quinta e na sexta o primeiro o primeiro ministro não o ministro da imigração vai participar e ele também vai trazer algumas novidades espero que o programa do atlântico está na agenda tomara que ele traga algumas novidades aí se se eu souber de algo eu vou com certeza colocar aí no instagram no facebook da ameritimes comprovação de trabalho aqui no brasil facilita na hora de tirar o visto com certeza tem que comprovar laços com o país então o que eu recomendo quem está trabalhando pede uma cartinha aí do seu empregador em inglês já ou se quiser fazer a tradução não tem problema depois basicamente dizendo que está empregado quanto tempo está empregado e que você vai continuar trabalhando até a aprovação do visto para o PGWP como fica se fizer um ano de college num curso depois outro curso de um ano totalizando dois anos ganha teoricamente um PGWP de três anos então você pode fazer um mais um mas tem que ser feito um logo depois do outro então não adianta fazer um ano pegar o PGWP e depois fazer mais um ano porque o PGWP vale por uma vez na vida então o PGWP se você gastou ele com uma aplicação de um ano só de college você queimou aí não tem mais como voltar então todos os estudos posteriores depois do PGWP não dá mais direito ao PGWP então se fizer dois cursos separados só tenha certeza que você iniciou um depois do outro sem ficar seis meses sem estudar que daí você consegue acessar os três anos do PGWP o Danilo perguntou ali sobre a questão financeira a gente já discutiu isso aí também acredito que a gente cobriu todas as perguntas de hoje eu queria agradecer aí o pessoal eu vou deixar a live salva no YouTube e também eu vou colocar no Instagram TV aqui e se vocês tiverem qualquer dúvida se vocês quiserem um auxílio para fazer a aplicação do visto de estudos eu sigo à disposição a gente pode marcar uma consulta inicial para a gente tirar as ideias fazer um planejamento bem detalhado e sempre sigo à disposição vocês podem me mandar um e-mail ou contatar a gente aqui no Instagram a gente está sempre pronto aí para poder auxiliar vocês então muito obrigado pessoal um bom resto de semana e a gente fique em contato valeu tchau 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 tchau